Música Música Eu tô vibrando, mas eu tenho Paralisado, não sei que eu tenho Hoje é o chico que tá com a sua galera É sensacional É sensacional, é sensacional É sensacional, é sensacional É sensacional, é sensacional É sensacional, é sensacional Com muita emoção É sensacional Neste São João Toca o coração Como é tão lindo É sensacional